Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Nuicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Juno Barbosa. E hoje, galera, vamos fazer algumas questões aí, falando sobre a 8142 de 1990. É uma lei aí que fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Fala também sobre as transferências intergovernamentais e também recursos relacionados à área da saúde. Galera, e é muito importante a gente praticar, que com certeza a prática leva à perfeição aí. Mas antes de irmos para as questões, galera, peço pra você dar um joinha aí, compartilhe, comente aí embaixo. Certo, moçada? Faça parte do nosso grupo no Instagram aí, tá muito legal, tem bastante coisa legal lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.